A temporada de 2016 está prestes a começar. Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians têm objetivos distintos neste ano. O Peixe, após perder a decisão para o Palmeiras na Copa do Brasil, almeja mais num título paulista e boas campanhas nas competições nacionais. Lucas Lima e Ricardo Oliveira voltam ao clube e Robinho pode voltar ao Peixe neste ano. O Verdão volta a Libertadores após três anos e a taça virou obsessão pelos lados do Palestra Itália. Para ser campeão, o Alverde trouxe oito reforços e manteve a base de 2015. O Corinthians teve um verdadeiro desmanche neste início de temporada. Nomes importantes como Jadson, Renato Augusto e Ralf já se despediram de Itaquera rumo à China e as perdas ainda tendem a aumentar. O São Paulo volta a Libertadores, competição favorita dos tricolores e vem em Lugano, ídolo campeão mundial de 2005. E no técnico argentino, Edgardo Balsa, as principais esperanças para que o clube tenha aquele espírito guerreiro tão pedido pela torcida na última temporada. Quer saber mais sobre esportes? Então confira tudo na bocnews.com E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri